Olha, e finalmente as festas do Mossoró Cidade Junina começaram em todos os polos. Foram dias recheados de muitas atrações. É, muita gente passou pelos polos do Mossoró Cidade Junina no primeiro final de semana de festas, após o pingo da media. Na sexta-feira, dia 9, shows, festivais e exposições não podiam faltar, né? Na Arena de Odete Dias, muita quadrilha junina para emocionar o público. Já no Polo Estação das Artes, Aline Reis, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim, que comandaram mais uma noite de shows. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje trazendo o nosso show, a Mossoró, né? Trazendo alegria para o pessoal nesse anjo é incrível, né? A programação seguiu na Cidadela, no Polo Poeta Antônio Francisco e Circo do Forró. Também aconteceu a exibição do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, às 9 horas da noite, no Adro da Capela de São Vicente. No sábado, dia 10, o Polo Estação das Artes teve como atrações chamas meninas Nilson Viana, Zé Cantor e Joelma. Eu estou aí a prestes, pertinho, de completar meus 30 anos de carreira, né? E eu estou muito feliz de ter voltado com essa turnê, esse Ecalipso, viajando esse Brasil todo com essa turnê. E ter voltado para o São João do Nordeste, que eu me afastei há alguns anos, né? E agora eu estou de volta, matando essa saudade. E neste ano, Mossoró Cidade Junina traz uma novidade. O Polo Arraiá do Povo, no Parque de Exposições Armando Boá, mais conhecido como a Feira do Bode. Chegou ao MCJ com programação diorna, iniciando às 11 horas da manhã. O porró não para, hoje, 11 horas da manhã, em ponto, começamos aqui o Arraiá do Povo. Já tinha turista aqui, e a gente está muito feliz com a inauguração desse polo. Um novo polo, um desejo do nosso prefeito em atender esse público que ele queria sair de casa de dia e ter o que fazer. Muita gente, realmente, é um público que vem aproveitar esse novo polo. O polo que nós criamos, que nós pensamos aqui para ter restaurantes, para ter estrutura de ambulantes. Espaços aqui para a família estar também, tem espaço aqui para a família vir fazer o seu almoço cedo. Tem espaço aqui também para os comerciantes. Então, é um momento que a gente fez e vai fazer todas as semanas mostrar a cidade de junho. Então, a gente tirou esse polo e já vejo que é sucesso. Na estreia, as atrações foram Forró do Azunhado, Alex do Acordeon, Bunde do Brasil, Zé Lima e Banda Forró Folia. O espaço lotou.